O segundo episódio da série Peregrinações às Origens dos Santuários da Terra Santa se passa na Basílica do Getsemane, no Monte das Oliveiras, lugar da agonia de Jesus. Frei Eugênio Aliata nos conduz ao lugar onde a arqueologia confirma o que a tradição transmitiu, a partir do texto bíblico. Papa Francisco no Iraque entre Bagdá, Ur, Mossul, Caracos e Erbil. A reprovação de toda violência e do sectarismo, o apelo à fraternidade e a plena cidadania para todos os iraquianos. A esperança dos cristãos locais após a histórica visita do pontífice. Apesar de todas as rígidas medidas preventivas adotadas, os idosos da Sociedade Antoniana de Belém também foram infectados com o coronavírus. Na estrutura, os funcionários e as irmãs de Anelinas trabalham incansavelmente para ajudar os mais fracos. O Jardim do Getsemane é formado por oito oliveiras muito antigas, localizadas na encosta do Monte das Oliveiras. Segundo os evangelistas Mateus e Marcos, este é o lugar onde Jesus foi traído por Judas e preso enquanto orava com seus discípulos após a última ceia. Hoje, com o termo Getsemane, são indicados três lugares mantidos pelos franciscanos que fazem memória à agonia e à prisão de Jesus na noite em que foi traído. A gruta do Getsemane, o Jardim das Oliveiras e a Basílica das Nações. Já no final do terceiro século, o Getsemane era considerado um lugar de oração pelos cristãos. Com Frei Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, faremos uma peregrinação às origens deste santuário. Os franciscanos, juntamente com outros peregrinos, vinham ao Getsemane e onde paravam? Num pequeno jardim com oliveiras muito antigas, chamadas as Oliveiras dos Romanos. Essas oliveiras pertenciam a proprietários muçulmanos de Jerusalém. Foram os mercadores bósnios que compraram as terras no século XVII e fizeram uma doação aos cristãos. E assim, o lugar foi fechado por um muro e passou a ser exclusivamente um lugar de oração. Posteriormente, a custódia quis ampliar esse terreno com as oliveiras e comprou um terreno adjacente, na direção sul. Neste havia também um jardim com algumas oliveiras que eram usados como local de oração. Mas foi precisamente neste local que vieram à luz os vestígios das antigas igrejas. Durante as escavações, uma igreja da época dos cruzados veio à luz. A igreja é mencionada nas fontes históricas dos primeiros peregrinos como a igreja da oração, porque a dedicação da igreja está sobre a oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Este é o centro da mensagem do lugar, a oração de Jesus. A intenção era construir uma nova igreja no lugar daquela destruída no tempo dos cruzados, e para isso foram feitos vários projetos. E assim, imediatamente começaram os trabalhos. Mas, à medida que escavavam as fundações desta nova igreja, apareceram belos mosaicos coloridos, os restos de uma igreja ainda muito antiga. Então a decisão foi a de construir a nova igreja sobre a igreja bizantina, que remonta ao século IV, e já era mencionada pela famosa peregrina Egeria. Esses mosaicos encontrados deram a ideia da elegância da antiga igreja. A nossa própria ideia da elegância desta igreja. E como enfatiza Frei Aliata, os mosaicos modernos foram muito bem feitos, e conservam a elegância da antiga igreja até hoje. A atual basílica foi construída entre 1922 e 1924. Para sua construção, várias nações colaboraram com grandes doações. Por isso, também ela é chamada de Basílica das Nações. O projeto da nova igreja foi confiado ao arquiteto Barlutzi, mas quem colheu os frutos do trabalho de Barlutzi foi Frei Galdêncio Orfali. Esta é a rocha central da Basílica, e está no centro, em frente ao altar. É a parte mais interessante para a história do santuário. Neste caso, os elementos essenciais são constituídos pelas rochas. A rocha que está no centro da Basílica é aquela que atrai os peregrinos que vêm venerá-la, não a ela mesma, mas àquele que orou sobre ela. Um mosaico retrata a traição de Judas, a rocha da traição, enquanto outro retrata a cena da captura de Jesus, que é levado pelos soldados, também neste caso sobre uma rocha. Portanto, é a rocha da oração, da traição e da prisão de Jesus. No teto estão os brasões dos países que colaboraram na construção da Basílica. De 2012 a novembro de 2013, a Basílica passou por uma longa reforma. O projeto Getsemane, Preservar o Passado e Formar o Futuro, contemplou a restauração dos preciosos mosaicos. Em 2020, durante os trabalhos de construção de um túnel de conexão entre a Basílica da Agonia e o Vale do Cedrón, os arqueólogos se depararam com uma surpresa, um mikvah, um banho ritual judaico de 2 mil anos. As escavações arqueológicas realizadas pelo Estúdio Bíblico Franciscano e pela Autoridade de Antiguidades de Israel, também trouxeram à luz uma igreja bizantina, os restos medievais de um mosteiro ou casa para peregrinos, juntamente com algumas cisternas para coletar água. A arqueologia, neste caso, é uma confirmação daquilo que a tradição transmitiu a partir do texto bíblico. E quando temos esses três elementos, texto bíblico, tradição e arqueologia, podemos dizer que temos elementos de suficiente certeza para identificar o lugar. Também as oliveiras do Getsemani foram submetidas à análise de especialistas em biologia e fisiologia vegetal de universidades italianas e do Conselho Nacional de Pesquisa, a pedido da custódia da Terra Santa. O resultado do estudo mostrou que os seus troncos e ramos têm cerca de 900 anos, o que as coloca entre as oliveiras mais antigas, que se conhece. Mas não apenas isso, as raízes podem ser muito mais antigas ainda. As oliveiras pertencem a uma única variedade original e todas têm o mesmo DNA, o que significa que se desenvolveram a partir das raízes de uma única planta. Também os últimos papas foram peregrinos excepcionais na Terra Santa, veneraram a Pedra da Agonia de Jesus e também plantaram uma oliveira no jardim, como fez o Papa Paulo VI em uma peregrinação em 1964 e o Papa Francisco em 2014. Para cada cristão, estas oliveiras constituem uma referência viva à paixão de Cristo. Nesta peregrinação quaresmal de 2021, beijando a rocha da agonia do Senhor, pedimos vida e reconciliação para todos, especialmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas sofrem. E é deste lugar que tem início a procissão rumo à Basílica, destino da segunda peregrinação quaresmal. A Santa Missa foi presidida por Frei Donaciano Paredes Oliveira e concelebrada pelos frades da custódia, juntamente com sacerdotes de outras congregações religiosas. E a atenção se volta para a oração de Jesus antes da sua prisão. Depois de ter recordado um outro momento de diálogo com o Pai, por ocasião da transfiguração no Monte Tabor, é um momento de uma outra revelação, explica Padre Lucas, não envolta em luz, mas na escuridão da noite. Um episódio que revela que a comunhão de Jesus com o Pai é ainda mais profunda. Todas as nossas orações e liturgias se resumem a isto. Seja feita a vossa vontade. Eu coloco-me nas tuas mãos. Observou então Padre Lucas, recordando as palavras ditas por Jesus na Pedra da Agonia. O que observamos aqui, concluiu ele, não é a solidão de Jesus, mas é a comunhão com o Pai. O Iraque permanecerá sempre comigo, no meu coração. Uma memória para guardar, uma memória da qual recomeçar. Aquela da dolorosa guerra, do terrorismo, da perseguição e da fuga, mas também aquela sobre a qual hoje se busca reconstruir, graças à esperança, fortalecida por uma visita destinada a ficar na história. Bagdá, Ur, Mossul, Caracó, Sherbil. Diante do Papa Francisco, o primeiro pontífice a visitar o Iraque, as ruínas das cidades destruídas pela violência de décadas de guerra e pela fúria do Estado Islâmico e, sobretudo, os rostos. As histórias dos cristãos presentes nesta terra há dois mil anos. Em 2014, quando Isis atacou a planície de Nínive, foi difícil deixar nossas terras e viver dispersos. Hoje, muitas famílias emigraram e isso é uma coisa difícil de aceitar. O momento que vivemos hoje nunca será esquecido. Acertar esse momento que havíamos visto hoje é verdadeiro. Não se dimentica mais. Na Igreja da Imaculada Conceição de Caracó, Bagdeda, em Aramaico, estavam também Frei Nurtamas, Frei Haitan Aldeiano, franciscanos da custódia da Terra Santa, que voltaram na ocasião à sua cidade natal, no coração da planície de Nínive, onde acompanharam a alegre espera pelo Papa. Foi concluído um dia histórico para o Iraque e também para a cidade do Vaticano, um sonho que há muito tempo estava na mente de tantas pessoas e no coração do Santo Padre. No dia de seu desembarque na capital Bagdá, em seu encontro com as autoridades iraquianas, o Papa Francisco havia explicado que a diversidade religiosa, cultural e étnica que caracteriza a sociedade iraquiana por milênios é um recurso precioso do qual recorrer, não um obstáculo a remover. A visita a Mussul, de fronte à praça onde estão as igrejas em ruínas da cidade, é uma oportunidade para expressar veementemente a condenação a toda violência. Hoje, apesar de tudo, reafirmamos nossa convicção de que a fraternidade é mais forte que o fratricídio, que a esperança é mais forte que a morte e que a paz é mais forte que a guerra. E novamente a oração interreligiosa em Urem, frente à casa de Abraão, patriarca das três religiões monoteístas, a relembrar o tema da fraternidade, que também domina o encontro com Ali Al-Russani Al-Sistani, a mais alta autoridade xiita iraquiana, dois anos depois daquele, com o líder sunita Ahmed Al-Taib, em Abu Dhabi. Um programa rico, complexo e arriscado em um país onde primeiro a igreja local e depois o Papa, reafirmaram a condenação ao sectarismo e a necessidade de os cristãos serem reconhecidos como cidadãos plenos para um futuro de paz. Salam, salam, salam. Shukran. Dio benedica a tutti. Dio benedica lirak. Alaa mahaakum. Eu estou muito triste. As irmãs sempre estiveram conosco e nos ajudavam diariamente. Agora estão infectadas com Covid-19. Peço a Deus que lhes conceda cura e desejo a todos paz e bem, porque estamos muito cansados. Eu não tenho que falar com isso. Eu não tenho que falar com isso. Eu não tenho que falar com isso. Com a propagação da pandemia na cidade de Belém, apesar de todas as medidas preventivas adotadas durante este ano pela Sociedade Antoniana para proteger os idosos, irmã Caterina Tasman, da Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Outro, não sobreviveu à infecção. Maravilhoso exemplo de generosidade a serviço dos mais pobres, entre os pobres, desempenhou sua missão humanitária com sacrifício, paciência e lealdade. Declaramos situação de emergência e fechamos a casa para visitantes. A entrada era reservada apenas para casos extraordinários e a situação parecia bastante boa. Identificamos o primeiro caso entre idosos acometidos pela nova variante e em poucos dias ele se espalhou. Hoje temos 12 funcionários e 15 idosos infectados. São três casos graves e não há lugar para eles nos hospitais. Aqui damos o oxigênio e os remédios necessários e o médico vem duas vezes ao dia para verificá-los. Durante este período, funcionários e enfermeiras também foram infectados. Sou enfermeira e além do meu trabalho, me ofereci como voluntária na cozinha para ajudar a preparar as refeições para os idosos. Precisamos ajudá-los e espero que todos melhorem logo. A Associação Pró-Terra-Santa sempre manteve a sociedade antoniana para que ela pudesse ser casa de acolhimento para os idosos pobres, mas também para as famílias em dificuldade. Desde o início da pandemia, o Pró-Terra-Santa reformou 15 quartos, fornecendo-lhes o equipamento médico necessário como máquinas de oxigênio. Algumas dessas máquinas também serviam a quase 40 famílias fora da sociedade antoniana. Com essa nova onda, as dificuldades da sociedade antoniana ficaram ainda mais sérias, porque não só os idosos, mas também os funcionários e as irmãs foram infectados pelo vírus e isso aumentou ainda mais as necessidades. Não fazemos o nosso trabalho porque é um projeto, mas porque é uma vocação e quando precisamos ajudar, não pensamos duas vezes. É um pouco como a nossa casa, o lugar onde cuidamos dos mais pobres de Belém. Colocar-nos a serviço deles também nesse tempo de grande sofrimento faz parte do nosso cotidiano. Essa nova variante da covid-19 atingiu a cidade de Belém. O coronavírus conseguiu superar as rígidas medidas preventivas e infectar a faixa etária mais frágil dentro do lado de idosos da sociedade antoniana. Funcionários, voluntários e as irmãs de Anelinas tentam resistir, silenciosa e corajosamente, infelizmente às vezes, até a custa de suas vidas. Neste período de sofrimento global, a Terra Santa também foi atingida com a falta de peregrinos em seus santuários, com a falta de trabalho para os cristãos locais. A custódia da Terra Santa está presente com 300 frades em Israel, Palestina, Jordânia, Síria, Líbano, Egito, Chipre e Rhodes. Sempre esteve perto das populações afetadas pelas guerras, epidemias e pandemias. A coleta Pró-Terra Santa é a principal fonte de sustento da vida que se desenvolve ao redor dos lugares santos. Na espera do retorno dos peregrinos, a custódia pede a sua ajuda. Na próxima Sexta-feira Santa, faça a sua doação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.